Foi Deus, foi Deus, foi Deus, meu coração que eu te ouvi, acorrentado entre os olhos de mim, quando te vi, primeira, primeira vez. Foi Deus, foi Deus, meu coração que eu tenho, e o teu sorriso de eu quero viver. Não valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais E não sentir solidão nunca mais